Novos desafios, Filipe News falava durante a abertura do Comitê Central Extraordinário e falou do que se pode considerar má conduta dos camaradas apelando a não formação de grupos. Os habituais cânticos dos camaradas no início de cada encontro foram substituídos por intervenções de grupos de música e dança tradicional. Os camaradas preferiram abrir de forma diferente a terceira reunião do Comitê Central que decorre na Matola, a província de Maputo. Mas a tradição estava apenas na dança, pois o presidente da FRLIMO disse aos seus camaradas que os tempos são outros e que é preciso adaptar-se. Temos vindo a crescer em quantidade de membros. Somos obrigados a crescer também em qualidade, pois o nosso povo, razão de ser, da nossa existência, existe a qualidade, exige a excelência. O 11º Congresso vai ser o primeiro congresso marco indeleve em que a nova geração vai renovar o seu compromisso de assumir uma grande responsabilidade histórica de preservar as conquistas alcançadas pelo nosso povo, liderado por homens visionários e comprometidos com a causa da liberdade e do bem-estar dos moçambicanos. Cabe-nos a responsabilidade de, em cada momento da nossa história, saber corresponder às justas aspirações das populações. Um dos pontos de debate deste Comitê Central é a revisão do Código de Conduta dos membros da FRLIMO e Nunes fez saber o que se pretende. As mutações da sociedade moçambicana e as mudanças dominantes do mundo global interpelam-nos, pois, como partido, para uma reflexão sobre o funcionamento do nosso partido, para como, no passado, pudermos, em cada momento, identificar o inimigo principal comum. Para, em cada momento, pudermos distinguir as contradições antagônicas das não-antagônicas que enfrentamos na nossa ação partidária. Para, em cada momento, operarmos as mudanças necessárias, tanto no plano estratégico quanto no plano tático de ação do nosso partido. Este exercício envolvente de análise irá permitir tomar as medidas adequadas para a nossa organização interna, para a definição da nossa postura na sociedade, para revigorar a nossa militância e contribuir na definição de um programa atual do partido. Flip News repudiou também todos aqueles membros que usam o partido para fins pessoais e não da coletividade. Os nossos quadros e militantes do partido devem estar cientes desta emergência da supremacia, dos interesses individuais ou de grupos que pretendem predominar o ambiente em que vivemos e querem penetrar e instalar seus tentáculos no nosso seio, da sociedade e de todos nós. Os interesses pessoais sobrepostos aos interesses do partido ou da nação para os que não são nossos membros ou militantes, para Frelimo, são a fonte de violação do Código de Conduta, das diretivas eleitorais internas, dos estatutos do partido e a base central da intriga. Este fenômeno deve ser combatido sem tréguas, pois coroem a nossa militância e até a nossa cidadania e mina a coesão interna do nosso partido. A terceira sessão extraordinária do Comitê Central da Frelimo decorre entre esta sexta-feira e sábado, visando alinhar as teses que serão debatidas no 11º Congresso da Frelimo em 2017. O ministro das Pescas, Águas e Interiores diz que qualquer empresa tem altos e baixos e que a greve não é situação exclusiva de Ematu. Entretanto, Agostinho Mundiano diz que a companhia tem capacidade para produção e os gestores devem esclarecer o que está por detrás da paralisação. Já o primeiro-ministro, Carlos Agostinho de Rosário, diz que cabe à empresa produzir para honrar os seus compromissos. O alarme sobre a complicação financeira da empresa moçambicana de Atum surgiu esta quinta-feira durante a greve de cerca de 30 trabalhadores por alegados atrasos salariais. Há seis meses, em entrevista a STF, o ministro das Pescas, Mar e Águas Interiores disse que apenas cinco das doze embarcações recebidas pela Ematu estavam operacionais e garantiu que em 2017 a empresa estaria em plena atividade. O Ematu tem uma capacidade, nos próximos anos vai atingir uma capacidade muito acima das 3 mil toneladas. Tem um potencial para atingir três vezes mais esta quantidade planificada para este ano. Eu creio que já o próximo ano será um ano de plena atividade. Vou entrar em plena atividade. Então este ano, às 24, podem não estar operacionais? Estão a produzir mais ou menos um terço daquilo que seria... Mas este um terço já, tendo atenção àquilo que é o valor do Atum no mercado, essa quantidade já permite a Ematu a cumprir com uma parte importante dos seus compromissos. Hoje, o ministro começa por esclarecer que os gestores de Ematu são os mais indicados para comentar a situação econômica e acrescenta que na altura foi informado que a companhia estava a produzir. Na altura, quando falamos, certamente que devem estar a fazer-se ao mar. Mas recordo-me, na altura, teria dito que eles estavam a trabalhar também no sentido de aprimorar e melhorar as condições logísticas do mundo a que possam trabalhar em pleno e a um nível de sustentabilidade. Nessa altura, estavam a produzir-se, senhor, mas há bastante ansiedade, mas que também for ser assalado que eles estavam a trabalhar no sentido de melhorar as condições logísticas do mundo a que pudessem trabalhar em pleno e de uma forma sustentável, por forma que eles próprios possam suportar todas as despesas do funcionamento da empresa, incluindo as despesas salariais. A terminar, Agostinho Muntan lembra que a Ematu é uma empresa normal e a greve dos seus trabalhadores não pode ser vista como uma situação exclusiva. Há sempre altos e baixos. O que nós temos que ver é ler a Ematu como uma empresa normal, que está numa área de produção e que deve melhor se organizar para poder produzir. Não se trata de uma situação exclusiva da Ematu. Nós já ouvimos, não é a primeira vez, a gente ouvir dizer que a paralisação laboral não é só naquela empresa, não é só o assunto da Ematu. Temos que ver, quando há paralisação, qual é o problema e crer que o Conselho de Administração da empresa, responsável pela gestão da empresa, está a tratar disso e, de modo a esclarecer, se são os problemas que imperam o desenvolvimento normal da atividade, de modo a que a empresa possa avançar, porque a capacidade está lá para se produzir. A Ematu beneficiou de um empréstimo de 350 milhões de dólares, contraídos por meio de uma garantia do Estado. A empresa brasileira Embraer está a ser investigada por ter supostamente pago subornos para venda de aeronaves em Moçambique, segundo o reporte da imprensa internacional. O ministro dos Transportes, Carlos Mesquita, diz que o governo não foi notificado sobre o assunto, mas garante que, caso seja necessário, poderá aferir a veracidade das suspeitas por meio de relatórios de contas. A notícia é avançada pelo jornal brasileiro Folha de São Paulo e indica que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos está a investigar irregularidades cometidas pela Embraer desde 2010. No caso de Moçambique, as suspeitas de suborno resultam de pesquisas que eram mantidas em sigilo desde a descoberta de pagamentos criminosos feitos na compra de aviões militares. O jornal diz que a fabricante brasileira teria pago o suborno após vender dois jatos Embraer 190 para as linhas aéreas de Moçambique em 2008. Confrontado com a questão, o ministro dos Transportes, Carlos Mesquita, diz que o governo ainda não foi notificado e convida o Departamento de Justiça dos Estados Unidos a fazer uma avaliação para apurar a veracidade dos fatos. Ainda não, não temos evidências absolutamente nenhumas, aliás, eu próprio também vi esse artigo nas redes sociais e quem é do direito, por onde isso começou, terá que fazer uma avaliação, uma investigação, uma auditoria e trazer hoje a informação certa para ser devidamente tratada. O governo não foi notificado? Não, ainda não. Eu, pelo menos, vi isso nas redes sociais. Mesmo sem notificação, Carlos Mesquita garante que, caso seja necessário, o governo tem formas de apurar se houve ou não corrupção. Contas são devidamente apresentadas, há factos que são inegáveis, que é os processos de transações, há factos que o governo terá, sem dúvida, a referir esses valores através dos notores, através do processo de aquisição e ver exatamente qual é a verdade que existe nessa informação. E hoje, obviamente, serão revelados os resultados. Em setembro último, o Gabinete Central de Combate à Corrupção abriu uma investigação para esclarecer o destino dado ao valor da venda de duas aeronaves da L&M, que, entretanto, não aparece refletido na contabilidade da companhia. Segundo o Gabinete, que investiga crimes de corrupção, está em causa a compra, venda e aluguer de duas aeronaves do tipo Q400, num processo que envolve a L&M e uma empresa estrangeira, cuja análise sumária do processo levou a suspeitas de que tenha havido esquemas de corrupção na aplicação do valor referente à operação. As zonas sul e centro do país poderão registrar cheias durante a próxima época chuvosa, segundo o informe do Instituto Nacional de Meteorologia. Este fenómeno poderá acontecer depois de dois anos de seca nas respectivas regiões. O plano de contingência para 2016-2017 deverá ser analisado na próxima reunião do Conselho de Ministros. Depois de dois anos de seca severa no centro e sul do país, vêm aí chuvas normais e acima do normal. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que há mesmo possibilidade da ocorrência de cheias nas zonas sul e centro do país e de seca na região norte. A previsão avançada pelo INAM já abaixada a escala indica chuvas normais com tendência para cima do normal para regiões sul e centro do país, com a excepção do norte da província da Zambeza, onde estamos a prever chuvas normais com tendência para baixo normal. E também chuvas normais com tendência para baixo normal para as províncias da região norte do país. Estou a falar de Cabo Delgado, Nampula e Niassa. No período de outubro, novembro e dezembro, temos uma média climatológica de cerca de 400 milímetros. Então, quando estamos a falar de chuvas normal com tendência acima do normal, estamos a falar de chuvas que poderão estar acima desse valor. Para responder a possibilidade de cheias, o Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, comprou três plataformas móveis que servirão de ponte em casos de rompimento de vias de acesso. Verificamos o ponto de situação das plataformas móveis, que são efetivamente pontes móveis que poderão ajudar em caso de corte nas estradas. O INGC, tanto o governo neste caso, adquiriu essas plataformas na China e neste momento está em processo tanto para a entrada no país. Tudo indica que ainda nesta época chuvosa nós poderemos fazer uso dessas plataformas. Mesmo com a ocorrência de chuvas acima do normal, o INGC alerta que em algumas regiões que foram afetadas pela seca, a situação possa prevalecer. Para as zonas afetadas pela seca, aquilo que temos de indicação é que poderemos ter foco ainda, tanto durante a campanha agrícola, poderá haver prevalência em alguns distritos da província de Gaza, Maputo, Zambésia e Tete. O INGC elaborou o projeto do Plano de Contingência para a época chuvosa 2016-2017, que será submetido e analisado pelo Conselho de Ministros nesta terça-feira. Em Manica, transportadores das rotas interdistritais paralisaram suas atividades na manhã de hoje. Eles exigem um reajuste da tarifa devido ao aumento dos preços de combustíveis, uma situação que gerou uma enorme confusão quando a polícia foi chamada a intervir. Os transportadores que fazem as rotas interdistritais decidiram aumentar as tarifas. Os mesmos que alegam que a decisão e o reconhecimento da Associação Provincial dos Transportadores de Manica dizem que foram surpreendidos pela presença da polícia, que atuou com excesso de zelo, por isso paralisaram as suas atividades. Na verdade, de manhã, iniciamos a fazer a nossa atividade, a cobrarmos esse valor de 25 mil, aliás, de 25 mil de cais. Só que uma vez, essa rota que eu faço de cima e gondola, o número maior são de funcionários e o outro acha de ser superior ao outro e acabaram por ligar e, de repente, nós vimos centenas de polícias aqui começaram a pegar condutores e cobradores embaixo do banco para o comando. E é assim que isso não é o mesmo que eu estou a falar. O meu carro rebocaram, eu não sei os porquê. Houve uma reunião lá, ontem, na associação, para nós iniciarmos com o expressário. Só que outros passageiros, se são dirigentes, se são o quê, de repente criaram uma agitação. Não tinha que vir polícia aqui, outro ser batido, outro ser arrancado a chave, ser abogado o carro. Os carros não têm problema, nós nunca vamos fazer aumento de preço sozinho. Nós tivemos aumento de combustível em fragmente. Foi de hoje para dia seguinte, ouvimos que o combustível subiu e nós não quisemos aumentar preço, só que ontem tivemos aqueles papéis da associação. Temos papel de associação e temos aqueles papéis de direção dos transportes. Depois de aprovar o 1.07, então enviamos outro documento logo no dia seguinte, a pedirmos 1.33. Entretanto, o presidente da associação dos transportadores não confirma nem desmente as declarações dos transportadores. Não tenho comentários, se são autorizados ou não são autorizados, não tenho comentários. Mas eles dizem que a associação autorizou. Estou a dizer que eu não tenho comentários, porque quando há uma certa autorização, vem um documento, não é assinado pelo presidente. E neste caso eles não têm documento? Talvez perguntar a eles se têm o documento. Se tiveram o documento, tudo bem. Até a saída da nossa equipa de reportagem do Terminal dos Transportadores Interdistritais de Manica, um forte aparato policial estava no local para repor a ordem. Enquanto isso, em Inacala, os transportadores suspenderam a greve depois de uma reunião com o município. Espera-se que dentro de uma semana haja uma sessão extraordinária para analisar a proposta das novas tarifas. Depois da reunião orientada pelo vereador dos transportes a nível do Conselho Municipal de Inacala, os transportadores semicoletivos de passageiros que operam em diferentes rotas a nível desta cidade portuária decidiram suspender a greve e reconsiderar a sua posição em relação à proposta de revisão das tarifas, mas fixam o prazo de uma semana para a Assembleia Municipal Local convocar uma sessão extraordinária para analisar a referida proposta hora submetida daquele órgão deliberativo. Estamos à espera, como ele disse, não sei se vai ser possível ou não. Se não ser possível, a gente vai encostar os carros, não é problema. O governo não é capaz de pôr chapas dele para circular aqui na cidade, porque não temos nada. Nós somos povo, somos, é pá, quer dizer, nós somos lixo, posso dizer, porque se não fosse lixo, eles já teriam aumentado o preço, eles também estão a ver. Por exemplo, já viu um pneu deste aqui, custava 3 milhões, agora está a 5. Ele vai ter resultado que aumentávamos o preço ou continuarmos o preço anterior. Sim. Se não fazer isso? Nós vamos continuar parquear os carros ou vamos continuar comprar 10 metigás, porque já com 5 metigás não recompensa nada. Entretanto, o vereador dos transportes a nível do Conselho Municipal de Nacala, que considera legítimas as exigências dos transportadores, garantiu que o seu operador volta a reunir-se com os operadores de transportes semicoletivos e de passageiros dentro do prazo acordado. Eles já estão a trabalhar, estão a ser aplicadas as taxas anteriores que tinham sido aprovadas. Nós ainda vamos trabalhar a nível do município, vamos trabalhar a nível da província com a direção provincial dos transportes e comunicação, assim como a nível central. Para já não há possibilidade de agravar as tarifas? Acredito que não há possibilidade nenhuma de agravar-se as tarifas. Nós vamos continuar a trabalhar, acredito que se havermos a necessidade mesmo de agravar-se as tarifas, no momento oportuno nós já vemos de dizer. O reajuste do preço do combustível, refira-se, foi a gota que fez transbordar o copo, fazendo com que os transportadores avançassem com a proposta da revisão das tarifas em todas as rotas operacionais. A polícia na Zambés afirma ter abortado mais um ataque dos homens armados de Arnama no distrito de Mulevala. A Perem abortou mais uma tentativa... Ao longo da madrugada desta sexta-feira, a polícia diz que homens fiéis a Fonsos de Lacama tentaram sem sucesso assaltar a localidade de Moçaraua, distrito de Mulevala, na Zambésia. Pelas duas horas do dia seis, no distrito de Mulevala, localidade de Moçaraua, quando as forças de defesa e segurança tomaram conhecimento da presença dos homens armados de Arnama, tentaram persegui-lo e na sequência de troca de tiros acabou sendo baleado o vulgo comandante de Arnama, denominado por Macaco. E quando nós tomamos conhecimento, de imediato reforçamos o efetivo lá no terreno e nesse momento a polícia está a fazer a perseguição dos homens armados de Arnama no terreno. E a polícia condena esta ação, fientemente, que homens armados de Arnama andam a tirar a vida de pessoas indefesas. E a polícia ainda apela a Arnama que quando continuarem a atacar a polícia ou pessoas indefesas, nós vamos responder com muita força. Fala aqui de baixa do lado da Arnama e do lado das tropas governamentais. Temos baixa ou não? Como é que estamos? Do lado das forças de defesa e segurança, não houve baixa. Como disse também, neste preciso momento esses dados são preliminares. Oportunamente voltamos a nos pronunciar. Os colegas ainda estão no terreno à busca de mais dados. Dados avançados pela polícia indicam que esta foi a segunda tentativa de ataque militar em menos de um mês, no distrito de Mulevala. Reforçam-se os apelos à paz e em Maputo as mensagens foram ontem emitidas num jantar que reuniu representantes do governo, parlamento, sociedade civil e confissões religiosas. Um jantar com todos os escondimentos, mas o prato forte servido à mesa foi a paz. A paz vista por diferentes personalidades e organizações. Para o diretor-geral da Associação Ilhas da Paz, Moçambique precisa de união como forma de criar um mundo com harmonia e tolerância. Para construir um mundo melhor, na minha humilde opinião, é necessário ser tolerante e aceitar um ao outro independentemente da sua origem, religião ou crença. Cada um, como é e de onde vem, é esta ética mais importante. Já o Seikam Nudim Mohamed, presidente do Correm, entende que é preciso que se leve a cabo boas ações entre os moçambicanos como forma de promover a paz e dar valor à vida. A humildade é a melhor fonte para todas as boas ações. Para uma vida cheia de paz e reconciliação, isso é algo que está ligado à maturidade. O representante da Unesco falou do papel da organização no processo de consolidação da cultura de paz em Moçambique. A Unesco estabeleceu um programa denominado cultura de paz. Acho que muitos ainda lembram. Esse conceito já está alargado e apropriado por muita gente, mas às vezes esquecemos esses tempos ludicos em que todas as organizações não-governamentais, religiosas, escolas, educação, professores, andamos juntos a tentar promover os valores de uma cultura de paz. O Jantar pela Paz foi organizado pela Associação Ilhas da Paz e o Conselho das Religiões em Moçambique e foi abrilhantado por algumas vozes moçambicanas. Na ocasião, o Ministro da Justiça disse que numa sociedade onde não há paz frustram-se todas as perspetivas de desenvolvimento. Para Isaac Chan, atenção política piora a crise económica que o país atravessa. Prestarmos as mensagens deixadas pelos jovens e líderes religiosos com as quais concordamos que numa sociedade onde não existe a paz frustram-se os esforços para o desenvolvimento, cria-se um ambiente para a fraca qualidade de informação dos quadros com competência para fazer face aos desafios impostos ao país com todas as consequências que assistimos. O Ministro da Justiça falou ainda dos esforços que o Governo está a levar a cabo no sentido de devolver a paz aos moçambicanos. Estamos conscientes que a paz constitui um elemento estruturante da manifestação da vontade coletiva, cabendo ao Estado promover o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem distinção de qualquer ordem. Aqui reside o papel do nosso Governo, no posicionamento para impedir as ameaças contra a soberania do Estado. Por sua vez, a governadora da cidade de Maputo, Yolanda Cintura, diz que o jantar pela paz é mais uma prova que os moçambicanos não se identificam com os fatores que ameaçam o bem-estar de todos. Este evento é, por si, carregado de um simbolismo imensurável. Se entendermos que estão aqui presentes individualidades oriundas de diferentes segmentos sociais, com princípios ideológicos e convicções próprias, mas todos unidos em torno da defesa da paz e coesão do povo moçambitano. No próximo bloco, veja, dois agentes da polícia acusados de violarem uma adolescente já estão detidos em Ambana e podem correr a uma pena de oito anos de prisão maior. Vamos ao intervalo. Até já. Mais um gol. Recordações. Momentos épicos. Momentos marcantes. Grandes vitórias. Campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa. Saía da baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos palmaninos. Antigos jogadores. Paracadistas. Árbitros. Pugelistas. Médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção dos Jogos Olímpicos. Moscovo, em 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracadismo começa quando eu via militares que a força era assaltado. A dobragem de paracadismo é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeão. Novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. Vem lá, vem lá, vem lá, vem lá. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olímpico. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para tudo. Nesse terreno pequeno viviam cinco famílias. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para tudo. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para tudo. Isso não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é ter aí, né? Mas a minha questão agora é que estão levados por isso e que todo dia tem que trabalhar, porque o mesmo produtor tem um problema sério. Quando a gente tem que reclamar a própria burocracia, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Agora, as segundas-feiras às 17h30. Aqui na ISTV Notícias. A Casa Velha é um pequeno e histórico espaço de Maputo, carregando em si uma valiosa herança arquitetónica e cultural. Foi oficializada como Associação Cultural da Casa Velha em 12 de dezembro de 1983. É uma casa onde todos aprendem, onde todos saem daqui com grandes sabedoria, desde o didático até as artes. É na década de 80, onde um arquiteto português, de nome Pitu Amaral, fazia parte de um grupo de teatro, que chamava-se o GAT, que é o Grupo Amador de Teatro. E depois, quando ele descobre a casa, vai pedir, lá onde ele trabalhava, que era na altura o Conselho Executivo, eles passaram a ensaiar aqui. Dez anos depois, a Casa Velha é oficializada como Associação Cultural da Casa Velha. No interior da casa, encontramos um palco com uma estatura baseada de madeira e gesso e vários compartimentos que podem ser usados para exibições de arte, concentração de artistas ou mesmo sala de aulas. O espaço cénico, denominado o Teatro Mapico, é uma cimarena com um palco pequeno, mas que durante muitos anos foi suficiente para que bons grupos e bom público clorissem o ambiente cultural nacional. Naquela altura, haviam aqui festivais de várias atividades na área infantil, desde desenhos, exposição de desenhos, papel reciclado, bonecos feitos de barro, mas também havia teatro, havia dança, noite de conversa, guitarradas, onde apresentámos muitas peças de contos portugueses, que eram contos à bela adormecida, por aí fora. A degradação progressiva da Casa Velha vem acontecendo há vários anos. A Associação Cultural Detentora do Espaço afirma que não dispõe de fundos para a sua reabilitação. Manter a Casa Velha viva é uma missão impossível, digo isso, uma missão impossível. Na medida em que a Associação Cultural da Casa Velha em si não tem financiadores, nem estrangeiros, muito menos nacionais. Já recebemos alguns fundos do Fundac, que era para parte de reabilitação do nosso anfiteatro Mapico. E muitas das vezes, nós, quando os turistas, quando pessoas que vêm e gostam da Casa Velha, procuram saber o que é que nós precisamos, a nossa resposta é sempre a mesma. Nós precisamos de tudo. Apesar do teatro se encontrar degradado, a atividade cultural nunca morreu. Realizaram-se assim vários festivais culturais e de caráter educativo. Formações na área de teatro, cenografia, sonoplastia, adereços, iluminação, coproduções com grupos nacionais e estrangeiros. Nessa altura, fazia-se aqui, portanto, nós que entrávamos, aprendíamos a fazer fotografias, aprendíamos a fazer câmeras, aprendíamos a fazer o teatro, aprendíamos a fazer, por exemplo, os desenhos, porque tínhamos aqui também atores que eram estudantes, na altura, da Escola de Artes Visuais. Então, eles, por força e vontade, ensinavam, nós, crianças, que estávamos aqui. E isso, até hoje, acontece. 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 Não haverá nenhum, homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência é total e completa. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país. O que distingue a STV Notícias é que lhe dá informação isenta, rigorosa e sem filtro. Volta às notícias no Jornal da Noite. Em Embanos, 12 agentes da polícia acusados de violarem uma diligente dentro da segunda esquadra já estão detidos. O Ministério Público remeteu hoje a acusação e, se condenados, os agentes poderão cumprir uma pena até oito anos de prisão maior. Depois da denúncia feita pelo namorado desta adolescente, que teria sido violada sexualmente por 12 agentes da PRM em Iamban, foi instaurado um processo de crime autuado no dia 22 de agosto passado. Tal como se faz menção neste comunicado da Procuradoria Provincial de Iamban, os dois agentes da PRM estão detidos desde o dia 3 de outubro corrente, a pedido do Ministério Público, que requeriu a prisão preventiva dos mesmos. A Procuradoria diz ter provas indiciárias que justifiquem a aplicação desta medida de coação. Ainda no mesmo comunicado, a Procuradoria em Iamban diz que deduziu uma acusação contra os agentes, cujo processo foi remetido nesta sexta-feira no Tribunal Judicial da cidade de Iamban, e os acusados terão de responder o processo detidos na cadeia civil de Iamban. O Ministério Público acusa os dois agentes pela prática de crimes de violação previsto no artigo 218 do Código Penal, e se condenados, os arguídos podem cumprir de dois a oito anos de prisão maior, com o agravante dos praticantes pertencerem às forças policiais, tal como previsto no artigo 222 do mesmo Código. Refira-se que o crime aconteceu na madrugada do dia 16 de agosto deste ano, dentro do edifício onde funciona a segunda esquadra da PRM, na cidade de Iamban. A Confederação das Associações Económicas, a CTA, diz que a intervenção do Banco Central no Moza Banco é uma forma de alertar aos outros bancos a serem vigilantes quanto à crise econômica portuguesa. O vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, Agostinho Vuma, falava na manhã desta sexta-feira, no âmbito da visita da embaixadora da Noruega em Moçambique, a Nidale. Na ocasião, Agostinho Vuma referiu que a atitude do Banco Central é uma forma de alertar aos outros bancos a serem mais vigilantes. Olho para uma atitude responsável da parte do Banco Central, porque essencialmente visa evitar arrastarmos para uma situação igual à de Portugal. Nós, na altura em que Portugal teve problemas, tivemos a funcionar como amorcedores, porque realmente a banca moçambicana, portanto, é detida maioritariamente por capitais portugueses. E isso é que criou condições para que realmente o nosso país também fosse politamente sufocado. Nós sempre víamos alertando sobre a questão da exportação de divisas como um risco para a nossa economia. Mas a atitude do Banco Central é uma atitude muito responsável e que vai certamente aliviar-nos desta situação, de um futuro sombrio. E penso que, nessa perspectiva, também é um sinal para os outros bancos comerciais que estão na praça para serem mais responsáveis nos investimentos que fazem. Nós sabemos que o Moza Banco foi intervencionado, mas não é uma questão de má gestão. Mas é a forma como os investimentos foram feitos que criou o problema de liquidez. No âmbito da subida dos combustíveis, Fuma garantiu que está a haver um trabalho entre a Federação dos Transportadores Rodoviários e o Governo, no sentido de chegar a um entendimento que não prejudique o cidadão. Nós estamos a deixar um dos setores mais afetados, que é o setor de transportes, a negociar naquele nível. Neste momento não há posicionamento da CTA, mas há posicionamento, portanto está a haver trabalho entre a Federação dos Transportadores, as suas associações e o Governo, por vir a encontrar a melhor forma para que o impacto não seja só para os nossos custos de produção, mas também para o cidadão comum que precisa de um transporte público. A visita da embaixadora da Noruega visava estretar as relações de cooperação entre a CTA e a representação diplomática. O Instituto Nacional de Atividades Económicas em Ambani incinerou cerca de uma tonelada de produtos alimentares fora de prazo. Os produtos estavam à venda num supermercado, cujo dono diz não ter conhecimento. Os produtos alimentares estavam à venda no supermercado Pradip Carcandaz e a sua descoberta só foi possível graças a uma denúncia feita por um cliente daquele estabelecimento comercial. Entre eles, destaque vai para 500 quilos de arroz e outros produtos alimentares incinerados nesta quarta-feira. O delegado da Inspeção Nacional de Atividades Económicas em Ambani lamenta o sucedido, pois trata-se de uma tonelada de comida que será jogada fora com mais de um milhão de pessoas a braços com a fome no país. Destacamos aí, como dizia, o arroz e também temos sabonetes, temos chouriços, temos leite, temos detergentes e temos bolachas que estão aí fora do prazo. Se tivesse feito a promoção desses produtos, não poderiam estar aqui a serem incinerados. E se tivesse feito também uma observação, mas achamos que se ele já vendia, então quer dizer que fazia uma atividade consciente de que estava a vender produtos fora do prazo. Os produtos incinerados estão avaliados em cerca de 70 mil meticais e o proprietário terá ainda de arcar com multas que podem encender os 200 mil meticais. Depois daqui corre o processo administrativo, já se levantou a auto de notícia e está no nosso setor jurídico e que vão fazer todos os passos necessários para culminar com uma decisão. O princípio é que produto fora do prazo é o triplo do valor desses produtos. Esta não é a primeira vez que Pradip Carcandaz é flagrado a vender produtos fora do prazo. Diz que não sabia da existência do mesmo e que não tem como corrigir a situação. A gente depende do trabalho das nossas próprias pessoas de casa para não corrigir aquilo que é verdade. Nós também não temos tempo, temos saído, quem corrige mais são os empregados e os empregados às vezes também não sabem ler ou sei lá, acontece. É um acontecimento acontecido. Não temos como justificar. Não tem como corrigir, meu amigo. O produto é quando não sai, a gente recebe a mercadoria fora do prazo, dentro das caixas é visto também pelo Inai. Metade vem com prazo, metade vem sem prazo e a gente não tem tempo. Eu se compro mil caixas, não tenho tempo a abrir as caixas. O delegado do Inai em Inhambane recebe que haja outras situações do gênero a nível da província, uma vez que a mercadoria fica muito tempo nos armazéns devido à baixa procura por parte dos clientes. Mais de 400 pessoas com problemas de cataratas foram operadas com sucesso este ano pelos serviços de oftalmologia instalados no Hospital Distrital de Nacala. A próxima operação será realizada em novembro. Esta informação foi avançada por Janete Chau, Diretora Distrital dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social em Nacala. Chau fez saber ainda que, para além das consultas normais, os serviços de oftalmologia instalados no maior hospital a nível da cidade portuária de Nacala promoveu este ano duas campanhas de remoção de catarata, faltando mais uma prevista para novembro próximo, que contará com o envolvimento de técnicos provenientes do Hospital Central de Nampulã. E nós concentramos as pessoas nos seus locais de residência e o técnico é que vai lá para fazer a consulta e poder detectar aqueles que na verdade merecem uma operação. E assim, quando chega a equipe, vai lá um carro diariamente para observar e levar os doentes para a unidade sanitária, após a sua operação tem 24 horas ao controle dos técnicos e depois dali também o mesmo carro que leva eles à operação, devolve a eles até o local de concentração para cada um ir para a sua casa. Entretanto, a Diretora dos Serviços de Saúde, Mulher e Ação Social em Nacala, que aproveitou esta ocasião para anunciar o déficit pessoal qualificado que caracteriza as principais unidades sanitárias locais, apela às comunidades no sentido de aproximar o serviço de oftalmologia em caso de sentir sintomas no olho. Todos nós devemos visitar a unidade sanitária por um simples controle para vermos como é que nós estamos a proceder da nossa saúde. Naquilo que é à vista, eu gostaria de convidar a todos que qualquer coisa que você acha que é anormal no seu olho, apresente-se à unidade sanitária mais perto e esta unidade sanitária vai poder identificar aonde que você dever. Se é capaz de atender este técnico que está naquela unidade sanitária, vai o atender? Se ele achar que necessita de se encontrar diretamente com um chefe formado ou com um técnico formado nesta área, vai poder identificar-se e vai te passar a guia para se apresentar a este técnico. O serviço de oftalmologia que funciona no Hospital Distrital recebe pacientes provenientes de Memba, naquela velha Monsurril, ilha de Moçambique e uma parte do distrito de Monapo, para além da cidade portuária de Nacalá. Veja no próximo bloco o Departamento de Ensino Superior, na África do Sul, aconselhou as universidades a considerarem a possibilidade de encerrar. Conheço as razões após o intervalo, mas antes vamos às temperaturas para este sábado, a começar pela zona sul do país. Maputo terá a temperatura mais baixa do país, com 25 graus máxima e mínima de 18. Xaxai contará com 27 máxima e mínima de 17. Nambana com máxima de 29 e mínima de 19 graus Celsius. No centro, Abeira contará com máxima de 29 graus e mínima de 19. Chimoio com máxima de 32 e mínima de 16. Tete contará com 39 graus máxima e mínima de 20. Climane com 33 e mínima de 17 graus Celsius. No norte, Nampula apresenta Arciá com máxima de 33 graus e mínima de 17. Lixinga com 30, máxima de 15. E Pemba registará a máxima de 29 graus e mínima de 21 graus Celsius. Limpeza no lugar do trabalho. Limpeza no lugar do trabalho. A máquina é sempre polida. E quando deixa, cobre a sua máquina e volta para casa. E quando vem de manhã e pega a sua máquina, Marcava um garçolês. É, acho que está lá. É, acho que está lá. Mas, Tiva, a me secululeca unida. Ainda não estão libertados. Chacumatrizela maniani. A você engana, chacumatrizela unida. Ainda não entrou bem, de que trabalham para vocês. Porquanto isso entrou... Ainda não entrou. Entrou porque, primeiramente, é o serviço. Não, 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 não. Espírito, nós trabalhamos para a nossa república. É verdade que, primeiro, melhorar a tua vida. Mas, quando tu melhoras a tua vida, melhora a vida dos outros. E melhora a vida da nação, do país. Todo o país. Ou só para ti, só. Primeiro és tu, é verdade. Família. Mas, quando melhora a tua família, melhora a família de todos. Depois, para o teu país. Por isso, o ministro, pensa agora. Em vez de vir trabalhar com isso, é só não? É só não. A você engana. A você conhece alguma assim na sua? A você engana. Logo, o que tem a ambalar, a fato do macaco, no bota, lempar a chá com o bequiláia. Logo, fica em cama o chamba, e a ambalar as cílias, o mucacáia, o pente, logo, caça, o que tem lá jornal, logo, se quer lá cháane, é? O que tem a ambalar, não é só? É só. Só se você tem uma cor, no meu anjo, ele é o meu, a monona que está na opulsa, no África, na opulsa, ele cai. Os temas da atualidade desportiva. Análise dos lances. As jogadas polémicas. As glórias. A resignação. Eu prefiro que uma equipa lute pelas possibilidades, do que uma equipa que entre passiva, e que esteja à despesa do adversário. Tenho a certeza absoluta, que tem talento, e pode se organizar. E ter bases suficientes, para competir de igual para igual. As pessoas têm-se a perceber, é verdade que é difícil nós educarmos o público, mas o público também tem de saber pôr-se no seu lugar. Tudo isto e muito mais, no programa Ao Ataque. Já pode ler o Jornal do País, quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter aplicação O País. Continua com dúvidas. Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel, de forma integrada. Agora, acede a sua App Store ou a Play Store, e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do Jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do Jornal. O País. A verdade como notícia. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. A maior parte custa novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desaboa. Os animais perdem a luta pela sobrevivência. Geranto a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Olém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para a vida. Nesse terreno pequeno, viviam cinco famílias. Apesar de... É sempre bom ter um maior cuidado. Mais um gol. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas as equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na baixa, saía da baixa. Era obrigado a ir fazer o jogo, os palmaninos. Antigos jogadores, paracadistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi para, como médico da seleção, que foi a Jogos Olímpicos. Moscou, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paracetismo começa quando eu via militares que a força era assaltar. A dobragem de paracetismo é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se. Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer. Tem que se fazer para ser campeã. Não haverá nenhum homem, não haverá nenhuma força capaz de derrubar. A luta continua. A independência é total e complexa. Trabalhamos para a nossa república. Primeiro, melhorar a tua vida. Melhora a vida da nação, do país. Volta as notícias no Jornal da Noite e para olhar para o Nobel da Paz, que este ano vai para o presidente colombiano, Juan Manuel Santos, pela sua luta em prol das negociações de paz entre o governo e as forças armadas revolucionárias na Colômbia. Embora o processo de paz não esteja concluído, Juan Manuel dos Santos vê seus esforços reconhecidos, ganhando o Prémio Nobel da Paz pelo trabalho que tem realizado para pôr fim a uma guerra que já matou mais de 200 mil pessoas e que dura mais de 50 anos na Colômbia. Apesar de ter sido alcançado o acordo de paz histórico, este foi rejeitado em referendo. O não ganhou com 50,21% dos votos contra 49,78% do sim ao cessar fogo, no escrutínio em que a abstenção atingiu os 62%. Depois do referendo do último domingo, Manuel Santos e o líder do movimento de guerrilha das Farc, Rodrigo Londono, declararam que continuavam firmes na busca pela paz e reconciliação nacional. Agora vamos decidir entre todos qual é o caminho que devemos tomar para que a paz, essa paz que todos queremos, seja possível e salga ainda mais fortalecida desta situação. Não me rendiré. As Farc mantêm sua vontade de paz e reiteram sua disposição de usar somente a palavra como arma de construção para o futuro. Ao povo colombiano que sueña com a paz, que conte com nós, a paz triunfará. O presidente colombiano é distinguido perante 228 pessoas e 148 organizações que submeteram candidaturas para o Prémio Nobel da Paz deste ano, um número recorde de acordo com o comitê norueguês responsável pelo prémio. Esta semana já foram divulgados os prémios para as categorias Medicina, Física e Química. O Departamento do Ensino Superior na África do Sul aconselhou as universidades a considerarem a possibilidade de encerrarem as portas pelo resto do ano para acalmar a onda de manifestações de estudantes que exigem ensino superior gratuito. A sugestão foi dada pelo diretor executivo das Universidades da África do Sul, Ahmed Bawa, e compreende as universidades de Witwatersrand, Cape Town e do Cozulu Natal. Bawa sublinhou que as universidades em questão devem avaliar a possibilidade de fecharem as portas, não como uma instrução, mas como um conselho para evitar a violência que tem sido a característica das manifestações. Numa entrevista aconselhada ao jornal sul-africano Mayland Guardian, Ahmed Bawa, que representa 26 universidades do país, diz que as universidades de Witwatersrand, Cape Town e do Cozulu Natal representam o epicentro das manifestações. Nesse sentido, o seu encerramento durante um determinado período pode evitar que os protestos multipliquem-se para outros campos universitários relativamente estáveis. Uma medida que é também partilhada pelo diretor do Ensino Superior afeta o Ministério da Educação, Gebing Kun, que acrescenta que vale a pena salvar vidas de pessoas que estão em perigo durante as manifestações e destruição de infraestruturas. Refere-se que cinco das principais universidades estiveram encerradas durante duas semanas no mês passado, tendo tentado a reabrir na última terça-feira, o que não resultou porque os protestos continuaram e a polícia foi obrigada a usar a força para conter os estudantes que exigem ensino superior gratuito. A Rússia avisa aos Estados Unidos, qualquer ataque em territórios controlados pelo regime de Bashar al-Assad na Síria será visto como ameaça aos militares russos naquele país. A mensagem foi expressa na última quinta-feira pelo portavoz do Ministério Russo da Defesa, Igor Konansheko. O aviso de Moscovo surge após ter sido conhecido que os Estados Unidos estarão a debater a nível interno o recurso a opções não diplomáticas contra o regime de Bashar al-Assad. Referindo-se diretamente a essas notícias, Konansheko recomendou Washington a ponderar muito bem as consequências da execução de planos militares na Rússia. Konansheko lembrou às estratégias norte-americanos que a defesa aérea nas bases russas na Síria é feita por mísseis Terra-Ar S-400 e S-300, cujo raio de ação pode revelar-se uma surpresa para qualquer objeto voador não identificado. Washington reagiu através do portavoz do Departamento de Estado, John Kirby, que acusou as declarações de Moscovo e sublinhou que elas não impedem que prossigam as conversas sobre as opções militares na Síria. É o fim do Jornal de hoje, obrigada pela audiência, nos voltamos amanhã, um bom fim de semana.